3, 2, 1... As dificuldades também vão incrementando. Cada vez a inclinação e o piso extremamente escorregadio chegam muito molhadas e um minuto de piso composto por areia grossa, muito solta e molhada tornam as dificuldades cada vez mais e mais desafiáveis. Poucos RCs conseguiam passar à primeira. Espero que se divirjam com mais alguns metros que fizemos deste espetacular trilho. Muito obrigado pela companhia. Até já! O teu filho subiu na boa! Não quer ser venenoso? Lembra-te de outra vez se investiste muito com o motor? Não quer ser veneno. Não quer ser veneno. Não quer ser veneno. Não sei se vocês ali ganham a brincar. Mas eu peço com o filho da bateria do forte. Não sei se vocês ainda podem aquecer a pedra. A deixar a pedra carregadinha de borracha aderente. É diferente. Eu estou com os pneus. Batuteiro. Estava a precisar de compensar um bocadinho naquele lado. Agora aqui já... Tens que limpar um bocadinho os pneus do 6VC. Ou seja, para aqui para este lado e dá-lhe gás. Deixa-o escorrer para aqui para mim e dá-lhe gás. Não muito, mas vai-lhe dando gás. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Agora só com a direção. Cobrinha. E gás. Deixa-lhe um pouquinho mais para trás. Dá-lhe. 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 Dá-lhe mais. Dá-lhe. Dá-lhe. Ainda está com os capos da traga, não é? Dá-lhe. Dá-lhe. E o que é? Também não tem as diferenças do que é? É. 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 Rodrigo... Tá. Santo? É o nosso segundo-câmbra même. Os qu�도, para o próprio sexo nosso. É. Se aeta ouför. Vá, eu o grupo, quanto mais que sem, melhor. É daqueles obstáculos que me ganha. Parece um tornado. O teu é easy, easy. Acho que não sei se comeu com uma olhada. O 626? Não sei, pá. Experimenta. Espera aí, pá. O problema é... Seguas às pedras. Seguas às pedras. Vá cá. Vá-se Gui. Uou, uou, uou. Vi que desceste ali muito bem, não é, pá? Parabéns. Desceste aqui. Com um controlzinho. Tendo em conta que ele não tem pesos. Ah, maravilha. Eu ali em cima depois tenho uma pedrinha para o pessoal se entreter a subir. Estes mais equipados sobem, como se nada fosse. Não sei se este grande se vai subir. Não sei se este grande se vai subir. Não é, não é o que conseguiu subir. Conseguiu subir, sobe. Pelo menos, a inclinação... Não, agora a minha gente já esteve o primeiro vez ao carro. É, é, é. Estava aí, menino. Estava aí, me dá um pouco. Aí, é que tenho uma pedra de estimento. Não, é que levo que eu faço. Um pedra de velho que te acolhemos. É, é o pedra de velho que se tivesse um pouco. Não, é que eu, não. É o pedra de velho que te acolhe. É, é o pedra de velho que te acolhe. Ele está ali a perder o para-choques, é o para-choques, do preto, eles não se usaram. Não, não, não. Ainda por cima tem coisa para isso. Ainda por cima tem coisa. Ainda por cima tem coisa. Já está. Já está. Já está. Já está, mas era o pau. E este não vai seguir? E este não vai seguir? Está a tirar muito de energia. Esse é o horário de gravar muito. Tu vai para aqui outro mês? Não sei. O dia tem que parar. Está com um pico agora. Acho que não tem gosto. Tem, tem. Como não filme mais, viu? Filmou o Santos. Ou filmas ou controlas o carro. Não tem. É doido porque eu já estava a calcular que ele ia pegar. Aqui os carrinhos sobem melhor que nós. Mas o problema não é o seguir. Para mim o problema depois é o descer. doido. 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 Esse é o Tati. Agora este aqui para subir. Agora este aqui para subir. Mero para cair realmente. Esteyp. Este sound não tem tração nenhuma numa molhada. São uma imitação de ProLine, mas são isto, uma imitação. É seco sim, mas não é legal? Não, não faz para nada. Depois eu quis experimentá-lo com este preso, porque já seria com o Zé Esposa. Só sabiam qual o tempo, tem seda para seguir? Depois temos que ir para trás. Mas com a certeza que vai levar uns 2.2 grifas. Os pneus sobem, o problema é o peso atrás. Veja, está equilibradinho. Aliás, não se aciona nada. Falta um bocadinho da tira da frente, não é? Sim. Mas olha, a situação está maravilhosa. Não está ali a salteitar. Mostra como é que se faz com sua vidaça. RGT. Isso. Sejam vocês, Paula. RGT. 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 Legenda Adriana Zanotto